Música O Parlamento Nacional Simona Lista foi um candidato ao Comissário Anticorrupção, mas bem-vindo a Sida Cotau e a Azenda para a eleição. Secretária Mesa do Parlamento Nacional, Bendita Moniz Magno, a questão de relacionar a submissão segundo correspondência do candidato do Comissário Caco ao Parlamento Nacional. Bendita Teten, o candidato do governo submete ao Parlamento Nacional a Rui Pereira, mas bem-vindo a reunião líder bancária a Sida Cotau e a Azenda para a eleição também a presidente do Parlamento Nacional, a Lourela Viazem, para o estrangeiro. Agora o governo começa ao governo do Conselho de Ministros, decidiu a ONU, é uma idadeita, então a Rupa não é o Parlamento. Quando eu encontrei o meu encontro líder de bancária, a Rupa não é o Parlamento Nacional, mas bem-vindo a agenda, quando eu mostro a eleição para o Comissário Caco, também tem que ser completa. A agenda se muda em Rira, quando o deputado será completo, mas bem-vindo a eleição do Parlamento, bem-vindo a agenda para a Itabela e a votação. Eu estou até na Cata, o governo do Arruca, mas sim o Rui, mas eu vou ir ao Comissário Caco. O governo do Arruca é uma idadeita para mais o Parlamento. E o Parlamento mostra, até na Cata, quando o governo do Arruca vai começar o Comissário Caco, a cara que a coisa tem que 53 votos. Deputado Joaquim dos Santos, Borololi, até tem bancária da Fraternça, apoia, voto e eleição para o Comissário Caco, mas a submissão, o candidato tem que preencher o critério da lei russa. Tem que preencher o critério da lei russa e ter o respeito para o candidato. Agora, a decisão depois vai ter. Se o Rui mais carrega, Rui tem que ter a opção para a minha posição. Então, é mais a cargo do Estado. Mais a cargo do Estado. A lei, a organização da judiciária, não tem que ter competência para tirar. Então, prepara a condição para ter o processo do Estado. Rui Pereira dos Santos, antes de assumirmos cargo a Nessa Comissário Adjunto Caco, Direção Educação, Campanha no Pesquisa, lugarmos jurista profissional Nebiala Oconar Baracliu e a instituição judiciária e o Estado Timor-Leste, desde Timor-Leste Okunan. Além de Rui Pereira, a Moça Assume Knar no doar azurista, vice-presidente no Presidente Tribunal de Cetaldíli, a Lá Moça Knar no doar comissário alternativo a Cheve-A, assessor legal e a Ministério da Economia no Desenvolvimento, técnico legal e a Menec, assessor legal e a Ministério Estatal no provedor assunto Boa Governação e a PDHJ. Adriano Verdeal, Jaime dos Santos, Xiamen.